e aí galera linda tudo bem hoje estamos aí por mais um vídeo do tutorial é inútil da vida corriqueira e o motivo pelo qual eu estou falando assim baixinho é que o ensinamento de hoje é muito especial eu vou ensinar a todos como se acordar a mãe hoje eu dei sorte que essa noite ela dormiu no sofá lá na sala então vamos à aula vamos vamos e aí 45 graus aqui é o mundo da terra e aí 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 e aí